A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vamos juntos para a selva Giramele encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa A explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramele mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramele sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátamo e o tucão A Giramele tem tantos amigos Em todos os amamos, eu peço com o seu leão Um na oe Mm na oe Mm na oe Um na oe Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Olá, milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, mili, beijos pra você Giramilha, giramilha Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Mini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Olá, milha amigo! Venha conhecer a TV GiraMili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a GiraMili Mili, milha beijos pra você Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Next time won't you sing with me Now eu conheço meus ABCs Next time won't you sing with me 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV Giramili. 24 horas por dia, sem intervalos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Diversão garantida é com a Giramili. Mili, Mili, beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Joel e Pé, Joel e Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joel e Pé, Joel e Pé Agora, sem cabeça e nem ombro Joel e Pé, Joel e Pé Joel e Pé, Joel e Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joel e Pé, Joel e Pé Agora, sem cabeça e nem ombro Agora, sem cabeça e nem ombro Agora, sem cabeça e nem ombro Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Agora, sem cabeça e nem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Agora, sem cabeça e nem ombro Os peg beijos Agora, sem cabeça e nem ombro 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 Sec decide deчик MesICK, as eleven ombro большой define Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gira-me no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Gira-me no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Gira-me no safari E no safari tinha umas letras O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Gira-me no safari E no safari tinha um elefante E no safari E no safari tinha um hipopota O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado E no safari E no safari E no safari E no safari tinha um hipopota O juba rugia pra todo lado E no safari 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 tinha um caranguejo E no safari O juba rugia pra cá O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra lá Ia, ia, ô Mili, mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Gira, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem dançar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili, vem dançar Com a Gira, Mili Juntos caminhar Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Hum, que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá A, Sapa na lava pá Na lava parca na cá Ala marala na lagoa Na lava pá parca na cá Mas que chulé É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé porque não quer Mas que chulé E se be nele que chulé E se be nele que nele que nele que nele que nele que porque não quer Miski chulé O sapo na lava pá Na lava porca no cá Ala marala na lagoa Na lava pá parca na cá Musco chulé O sapo na lava o pé Na lava porca no cá Ala marala na lagoa Na lava porca no cá Musco chulé Muito bem! Você já conhece as playlists da Giramilho no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas Excelentes pra viagens As animadas Pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você! Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Meu cachorro, meu cachorro, meu cachorro Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Ao, 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 ou Miau, miau, miau Ao, ao, ao Määu, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira amile seus bichinhos A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho ho Ela tem um tico-tico Mamãe e Papai Assistindo Giramile, os seus filhos aprendem nomes Frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramile, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama coca Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Olá, Mili Amigos Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili Beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha A Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente A lenha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado O seu deusão de Decade Pai Francisco desengonçado Obrigado.